A gente vai conversar com a Camila Nascimento, que é uma das estrelas do SOS Mulheres ao Mar e do Ovo Atrás da Rota. É isso, né? Então, vamos ver uma conta um pouquinho como é que você vai nessa experiência de estar num festival aqui em Nova York, mostrando não só um filme, uma coisa que você faz o homem. Ah, é incrível, né? Participar de festival sempre é muito legal. E aí, no festival em Nova York, brasileiro, é mais legal ainda. Então, são dois filmes bem distintos, uma é uma comédia bem divertida, outra é um thriller. E é muito legal ver a recepção do público, né, com o filme. Não só das pessoas que são locais, né, mas os brasileiros que moram aqui também, que são locais, mas não são americanos. Então, é muito legal ver a reação das pessoas. Bom, no SOS Mulheres ao Mar, a reação foi na minha participação, foi incrível. Para aparecer a participação do filme. Exato. É muito legal. É uma história que você tem visto, assim, muito. É legal ver que o filme funciona muito em qualquer lugar, assim, né? Não é regional, né? Não é um filme de mundo. Sim. Porque essa história pode acontecer em qualquer lugar. Os dois filmes são assim, é uma história que pode acontecer em qualquer lugar. Então, é muito legal. E a plantéia reage tão bem quanto no Brasil. E a tradução também é muito fiel às piadas. Então, elas acabam funcionando também, né? É o idioma. Exato. É bom que está o Eduardo embarcando esse navio comigo, por favor. Você está louca? Com 1.500 ônibus. Vou porque eu te amo. Eu quero ir para os Estados Unidos e a América. Você vai para a Itália? Eu vou de lá, eu pego o ônibus. Tá tudo bem? Desculpa. Me conta um pouquinho como é que é assim. E os dois personagens super distintos, o que é ótimo. Porque você está mostrando aí um pouco, um pouco. Porque eu estou falando, eu gosto de ver. Um pouco do teu talento, da tua diversidade com a gente. Como é que você vai ter relacionado, por exemplo, com a personagem Assírica. E eu não sei mais se você não é um personagem Assírica. É Luísa. E a Luísa. Que são bem diferentes. É. Na realidade, o Louco Atrás da Porta a gente filmou em 2012. Em 2012, acho que foi isso. Em 2012. Foi isso. Em 2012. É, em 2012. Não, final de 2011. E o SOS tem um ano só, né? A gente filmou em 2013. Então, é mais novidade. É mais novidade. Eu estou com ela mais feliz com a minha memória. Mas assim, o tipo de concentração é o mesmo dos dois. Quem são um casal de lésbica? Xiqui, xiqui. Então prove. Vamos provar aí, Luco? Hein? Hum. 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 É... Eu sempre tento fazer do meu set um set divertido. Não importa se é um drama ou se é uma comédia. Então, eu acabo sempre me divertindo pra entrar em cena. Que é uma coisa que eu gosto muito. Mas é tão difícil fazer comédia quanto drama. Eu não tenho uma coisa que uma é mais fácil que a outra. Eu não tenho uma preferência também. Como eu gosto mais de fazer. Eu gosto de fazer tudo um pouco. E... É muito bom, né? Trabalhar com o que a gente gosta. É sensacional. E tá aqui pra tudo impresso, né? Que você faz o seu trabalho. Que você se diverte ou que você sofre pra construir. Tá impresso na tela. E isso é muito legal. E... Eu ainda lanço mais um filme. Que é... Chamar Não Pare na Pista. Que é sobre a vida do Paulo Coelho. Que é bem interessante também. Bem... Bem legal. Com o Julio Andrade. É muito bem legal. E... E se repender pra esse ano um prazer. Eu acho que ele vai rodar. Porque é um filme que é um filme. O Paulo Coelho, né? Um filme de mundo, né? Ele tem que saber tudo. É, e aqui o Paulo Coelho é muito recado. Então, provavelmente... A gente vai ter um filme pra cá. E aí eu rodei mais um nome esse ano também. chamado B.O. Que eu entrevi todo ano também. E... O Brasil. O Brasil eu tô fazendo novela, né? O R.O. Que é mais uma novela das seis aí. E a temática dos anos 70. Uma personagem diferente também. Não tão divertida. Uma personagem mais... Cisurda. Mais indigesta. É interessante. E aí vai, né? Continuando um leque de diversidade, né? Se Deus quiser. Essa é a minha meta pra sempre. Você mesmo. SOS Mulheres ao Mar. Bebe. Não. Não posso beber deste lado. Não troca de lado comigo. Não troca. Perfeito. Muito obrigada por ter dado o fim de conversar com a gente. Muito sucesso. E vamos ver o que está levando o mundo. O que está levando o mundo. É verdade. É um prazer. Nos vemos em breve aqui na Boa. Sim. Tudo é certo em morar aqui. Já trabalhar junto. Nós é um dos lados. Não é. Vamos morar. A gente tá indo trabalhar. O Brasil. Muito obrigada. Até já, gente. Tchau. 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 Tchau.